Comprei chips de carvalho, quero usar no meu hidromel e eu preciso esterilizar antes? Eu respondo mais essa aqui no Momento do Hidromel. Olá, você está no Momento do Hidromel aqui no Tacicopo, Hidromel Espíritos Montes no YouTube. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, a gente fala muito sobre hidromel, sobre produção de hidromel e as dúvidas que são enviadas pra gente aqui nos comentários ou nos canais particulares, tá? E uma dúvida de hoje é do Jeff Cardoso. Ele pergunta, tem uma dúvida, comprei uns chips de carvalho para colocar no hidromel seco. Precisa de algum processo de esterilização antes de ir ao mosto? Bom, Jeff, muito obrigado aí pelo seu comentário, pela participação aqui no Tacicopo. Bom, sim, como tudo que a gente coloca no mosto ou tem contato com a produção de hidromel, a gente recomenda sempre fazer uma esterilização ou sanitização. Você pode utilizar a solução de iodo, por exemplo, iodo diluído na água, iodo mesmo, a tintura de iodo funciona muito bem. Você pode usar o paracético, o PAC, você também pode utilizar ele. Você pode utilizar álcool 70, que ajuda também. Mas assim, a recomendação, como você vai colocar já no final da fermentação, é você fazer a esterilização, uma lavagem legal, uma pequena esterilização, não deixa muito tempo de molho, principalmente no álcool, ele pode remover um pouco do carvalho, do chip, e o chip também puxa muito rápido. Então, fique esperto também. E como utilizar ele? Apesar de você não ter perguntado, eu vou reforçar também, como eu já falei em outros vídeos aqui do uso do carvalho, inclusive, eu vou dar um toque, inclusive, para você assistir no final, eu vou colocar a miniatura para você assistir e vou deixar aqui na descrição também o link para você que não acompanhou este vídeo especificamente. Vai devagar com o chip de carvalho. Ele remove muito rápido o aroma, o paladar, devido ao álcool, né? Então ele sai, o álcool do hidromel já pronto, né? Então ele sai muito fácil os aromas do chip, muito mais rápido que o barril. Por quê? A superfície de contato é muito maior com o mosto, então ele tira isso muito mais rápido. Você tem muito mais chips ali dentro, né? Então você vai usar tipo no Dry Hope, para quem conhece na cerveja, recomendo colocar no saquinho, tá? Um saquinho de voar, um saquinho de chá amarradinho, uma bolinha de gude dentro, esterilizadinha, também para ficar bem no meio do mosto, para não ter problema ficar só na superfície. E fica mais fácil você remover quando você achar que já está no ponto. Então é uma dica aí que eu dou para vocês que não começaram ainda a produzir, né? Isso vale também, por exemplo, para os meetings, tá? Ou metings. Você também utiliza esses condimentos dentro de um saquinho de forma a remover mais fácil no momento que você precisar, não precisando necessariamente fazer uma tráfega para isso. Então, obrigado novamente, Jeff, pela participação aqui no Momento de Hidromel. Você que não é inscrito no nosso canal já sabe, né? Pode fazer a inscrição aqui, por favor. Dá o like nesse vídeo, que eu agradeço bastante. Compartilha para os amigos. E vamos divulgar a cultura hidromeleira pelos quatro cantos desse Brasil. Um grande abraço e até o próximo Momento de Hidromel.